A adaptação tem corrido bem, estava à espera de ser mais difícil a adaptação, tem sido fácil, estamos com um bocado de chuva, mas a temperatura está boa, a forma física está boa, o trabalho foi bem feito em Portugal e eu acho que está tudo pronto para encarar as competições. Estou com boas sensações, as pernas estão a corresponder bem aos treinos e estou com uma boa motivação de representar Portugal e espero alcançar o meu melhor. Ontem e hoje fizemos o reconhecimento do percurso da prova, da competição, também com tempos. Tivemos hoje a fazer um treino um bocadinho mais leve, porque amanhã vamos ter sprint. Eu sinto-me bastante bem, mesmo no treino correu tudo muito bem. O desporto tem todo o nosso apoio. 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 Tchau.